Música Deputado, você se bancar a posição no governo Aquilar Malu, também a bancada a posição considera setor de saúde e educação e agonialar. Deputado, você se bancar a posição no governo Aquilar Malu, e a reunião plenária, a fã de deputado Ciro, você se bancar a fratelinha junto à presença Ciro, na declaração política ligada ao problema S&P, e a dão não acontece e agonialar. Lívio, e o setor de saúde e educação, a bancada a posição considera setor de rua, agora, na dão e agonialar. Mãe, deputado Balon, você se bancar a governo, defende não derram situação e o setor de saúde e educação, a dão não é normal. Baseada fiscalização, a bancada a governo considera, Declação Política, Sira, Nebe, Bancada, Oposição, Levanta, La Loss. Mais bem, deputado Sira, Rússi, Bancada, Oposição, Rejeito, Informação, Nebe, Rato, Rússi, Deputado, Balom, Rússi, Bancada, Governo, Odidei, Rancatac, Bancada, Governo, Lourilha, Falso, Rato, Ia, Reunião, Plenária. O situação, deputado Sira, Raxesuk, Noha, Kilar, Malu, Odiatudo, Limamba, Malu, Tamba, Ideidec, Defende, Ninha, Argumento, Odiamuço, Desentendimento, Entre Deputado Sira, Mas que lá acontece a agressão física. O situação, Nebe, Vice-Ministro, Assunto Parlamentar, Adérito Hugo, Nebe, Represente, Governo, La Consegue, Raul, Intervenção, Ode, Responde, Ba Preocupação, Sira, Nebe, Deputado Sira, Rato, Ia, Reunião, Refere, Dama, Presidente, Parlamento Nacional, Maria Fernanda, Lai, Sai, Rússi, Sala, Plenária, Afonso, Deputado Sira, Raquel Almaro, Ia, Uma, Fouco, Refere. Luciano Amaral, Bem-vinda, Semenes.